Então, os antidepressivos não fazem mais efeito, vocês estão tomando antídodo. E ele provoca essas risadinhas sátiras. E a pessoa não sabe responder com uma certa naturalidade, ficam tímidas. Tem efeito colateral o antídodo do Itaú Cultural? Tem efeito colateral? Acho que não. Não? Não. Ah, tá. Como é que está a reação do antídodo que foi aplicada ontem? Foi aplicada já... Fez a cabeça? Foi, desde o segundo. E qual foi a resposta mais interessante que você conseguiu na sua resposta, na sua pesquisa? Na pesquisa? Segredo de... Segredo profissional? Segredo profissional. Vocês têm muitos segredos profissionais? Vocês têm. Vocês? Vocês têm que são chamados jornalistas? Sim. Ela mexe com a comida, a loirinha. Ela mexe. Ela não gosta de mim e eu gosto dela. Ela fala que eu como demais, que eu sou duloso e eu só venho nas festas para comer. Sim, eu também gosto de comer. Eu só venho nas festas do Itaú Cultural para comer, não é verdade? É verdade. Todo dia, todo dia eu passo aqui, todo dia eu passo no Itaú Cultural e falo assim, tem festa? Daí eu já ligo para minha mãe e falo, mãe, eu não preciso deixar meu prato porque eu não vou jantar em casa. Tem festa no Itaú? Tem festa no Itaú, na Fiesc. É, gente. Tem festa no Itaú, na Fiesc.